Os preceitos, o temor, a lei, toda a escritura, todas as palavras de Deus registradas na escritura são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel deste lar dos favos. Dois conceitos, né? Preciosidade e doçura. Duas coisas que os homens admiram demais. A preciosidade do ouro, e isso aqui não é um discurso hipócrita de quem fala da boca pra fora, ele está dizendo, eles são mais preciosos, eles são mais valiosos, valem mesmo mais do que muito ouro depurado. Porque o valor da palavra de Deus está na capacidade que ela tem de redimir o ser humano e o ouro não compra a redenção. Nem todo ouro deste mundo poderia comprar uma alma. Cristo diz, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Portanto, todo ouro deste mundo não poderia comprar uma alma, não poderia resgatar, não poderia redimir. Mas a lei do Senhor que é perfeita restaura a alma. Por isso o valor incomparável, sublime, supremo, só quem experimentou a restauração da alma, experimenta também a preciosidade dos preceitos de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, carrega com você um tesouro, um tesouro preciosíssimo. Mas às vezes você e eu valorizamos pouco esse tesouro, porque nós quase não o utilizamos. Está lá o tesouro maior, mais valioso do que ouro. Levamos ele para cima e para baixo do carro, para lá e para cá. Mas quantas vezes paramos, paramos, esquecemos as coisas ao redor para experimentar a preciosidade desse tesouro. É o tesouro que está perdendo quando nós não fazemos isso? Ou somos nós que estamos perdendo de usufruir do tesouro? Mais doce, ele diz aqui, mais doce do que o mel. É o mel que perde quando eu não o provo. Eu sou eu que perco de experimentar o doce restaurador da alma que a escritura pode fazer. Deus faz. Deus faz. Deus faz. Obrigado.